Hoje eu vou te ensinar um elemento esquecido, mas muito simples de executar para dar aquela levantada no seu relacionamento, para aumentar o amor, a paixão, o carinho. Porque no início do relacionamento, o casal está sempre junto. Elogio, carinho, beijo, abraço, toque, dá presente, sai para passear. Você quer estar com aquela pessoa o tempo todo? Eu, por exemplo, quando comecei a namorar a Andressa, isso faz 18 anos já, eu me sujeitava a ficar o domingo todo na casa dos pais dela, sentado no sofá, assistindo o Raul Gil, o domingo inteiro. O Raul perguntou, você não perguntou, pegue seu barquinho, me pegue seu barquinho. E eu fiquei durante um ano fazendo isso, e eu me amarrava por estar do lado dela, eu nem ligava para o que estava acontecendo, me divertia assistindo o Raul Gil, e hoje eu não consigo pensar em fazer isso. Um ano depois eu já não aguentava mais ficar no sofá da casa dos pais dela, mas antes eu não estava nem aí. O que que isso acontecia? Porque no início do relacionamento você não se importava aonde estava, o que acontecia, não ligava para os defeitos, às vezes nem olhava para os defeitos que aquela pessoa tinha, e depois começa a criticar, começa a ofender, e acaba essa paixão, acaba esse encanto, que fazia o relacionamento ser tão bom no início. Isso acontece por causa do estado da paixão. A ciência descreve a paixão como um estado fisiológico, com sintomas psíquicos e físicos, com muita intensidade no cérebro, produzindo bastante hormônio, que se assemelha ao mesmo estado que a pessoa fica quando usa cocaína. A atividade cerebral é muito parecida ao uso de uma droga. Em pesquisas recentes da neurociência, realizadas através de equipamentos de ressonância magnética, mostrou que em pessoas apaixonadas, atividades cerebrais no córtex pré-frontal ficam mais intensas. Essa parte do cérebro é rica em produção de endorfinas e dopamina, um neurotransmissor semelhante à morfina. Então é por isso que quando você está apaixonado, você fica naquele estado anestesiado, como se fosse, se tivesse tomado morfina, e aí você fica aquele bobão, sabe? Tudo está legal, tudo está ótimo. Se eu estou do lado dessa pessoa, pode estar caindo o mundo, posso estar, no meu caso, assistindo Raul Gil, que está tudo numa boa, porque a pessoa está anestesiada. Ela não vê problema, não sente dor, sabe? É tudo amor, é tudo carinho, é tudo paixão. E juntos, esses neurotransmissores, eles produzem um sistema de recompensa, que é o mesmo que a gente tem quando a gente come, por exemplo. Então, a intensidade da paixão, do querer estar junto, é muito grande. Então, a paixão, ela é um processo, ela é um estado fisiológico, onde a gente tem muita produção química. Resumidamente, para você entender, por que a gente tem esse processo fisiológico, bioquímico? Para que a gente fique mais tempo junto, onde a chance de procriação é maior, porque é isso que o nosso cérebro busca. Ele busca sobrevivência, perpetuação da espécie. E como é que a espécie, ela perpetua? Procriando. Então, quanto mais eu procriar, mais é a chance da espécie continuar existindo. Agora, qual é o problema de tudo isso? Pela paixão ser uma produção bioquímica, alguns estudos, tanto americanos quanto europeus, mostraram que a paixão, ela dura de 12 a 48 meses. Depois que esse estado fisiológico passa, é aí que o casal toma uma decisão. É nesse momento que o que permanece é a amizade, o carinho, o amor, os objetivos, os valores que são incomuns, que faz o relacionamento durar. Ou não. Ou é nesse momento que começam as brigas, as discussões, ou o casal decide ficar junto por causa de filho, ou por status, ou porque se tornou conveniente dividir o mesmo lar. Só que não existe mais agora carinho, amor, não existe mais um relacionamento pleno, sabe? Que tem paixão, que tem beijo, que tem diálogo. E isso falta muito nos relacionamentos hoje em dia. Agora, é possível, Paulose, resgatar esse amor, essa paixão? Fazer uma produção química? Sim, é possível. Mas pra que isso aconteça, precisa ter ações. E é isso que eu venho ensinando nos meus vídeos. São pequenas ações que somadas, feitas com consistência. Porque não adianta apenas saber as coisas, você tem que colocar em prática. E se você colocar em prática o que eu vou te falar agora, você vai perceber uma restauração no seu relacionamento. Ou, se o seu relacionamento já é bom, por que não deixar ele ainda melhor? Um relacionamento onde as pessoas olhem pra você e falam, cara, eu quero ter um relacionamento assim. Eu recebo muitas mensagens dos nossos seguidores, pessoas que participam do seminário de inteligência emocional da Paulose, da nossa imersão de dois dias. E ela acaba vendo, me acompanhando no stories, no Instagram, e fala, poxa, como eu quero ter... O seu relacionamento é um relacionamento modelo, eu quero ter um relacionamento assim. Por quê? Porque eu tô fazendo sempre com a minha esposa isso que eu venho ensinando. E o que eu vou ensinar pra você nesse vídeo. Tudo que você vai fazer pra produzir novamente esse estado de paixão, esse carinho, esse amor, pra ter um relacionamento pleno de verdade. O que você vai fazer é ter o dia do casal. Você vai separar um dia da semana. Isso precisa ser regra. Não é tipo, se der eu faço, ou se eu tiver tempo. Não, isso precisa ser uma regra pro casal. Pra quê? Pra quebrar a rotina, vai precisar quebrar a rotina. E é nesse tempo juntos que vocês vão ter o diálogo. Existem vários benefícios que eu vou falar aqui pra você. Mas a primeira coisa é, precisa ser uma regra. Não adianta ter filho junto também. É o momento de você... Não é com os amigos, não é jantando com os amigos. Não, ah não, eu tô fazendo um programa em casal. Não. É o seu tempo com o seu parceiro e a sua parceira. Agora, Polossi, por que que isso é importante? Como é que eu vou aumentar o amor por conta disso? São vários benefícios. O primeiro deles é melhorar a comunicação. Por conta da rotina, sabe? Do casal chegar cansado do trabalho, e aí senta pra comer, fica na frente da TV. Hoje, eu tenho recebido muita reclamação quando eu pergunto assim, faço pesquisa. Olha, o que que te incomoda no seu parceiro? Só celular. Poxa, ele não sai do celular. E aí, falta essa comunicação. Nesse encontro, não é pra ficar no celular. É olhos nos olhos e ter a conversa. E fala, pô Polossi, mas não tem diálogo mais. Calma, eu vou te explicar depois no final desse vídeo como é que você vai estimular esse diálogo. Mas então, a comunicação melhora quando você tem esse encontro. Porque eu não vou estar ali dando atenção pros filhos, atenção pras outras pessoas, ou no celular. É um momento de conversa, de intimidade do casal. Outro benefício, a possibilidade de desfrutar de novidades no relacionamento. A tendência, como eu disse, é cair na rotina. Fazer sempre as mesmas coisas. Quando você se propõe a ter o dia do casal, você vai ter que buscar coisas novas. Então, de repente, poxa, fazer um passeio diferente, ir numa praça, andar a cavalo, ir num teatro, ir no cinema. Sabe, poxa, eu não tô fazendo mais essas coisas porque tô só na rotina. Se você separar esse dia, você vai ter que pensar, vai conversar com o seu parceiro. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente pode fazer que a gente não tem feito? De repente, sair pra dançar? Não sei, mas vai trazer novidade pra esse relacionamento. Outro benefício, você vai experimentar uma melhoria na sua relação romântica e sexual. Porque você vai falar sobre esse tema também. É importante conversar sobre isso. E é o tempo de você ir juntos. Então, você vai falar, poxa, o que você gosta, o que você não gosta, o que tá legal, o que não tá, o que a gente pode experimentar de novo, falar, talvez, sobre fantasias sexuais. Às vezes, o casal tem muito tabu, sabe? Não conversa sobre sexo. Existem um percentual muito grande de mulheres que nunca tiveram um orgasmo no próprio relacionamento. E não falam sobre isso, não se conhecem. E isso precisa ser discutido, precisa aprender sobre isso, sabe? Existem várias técnicas, e-books, livros que falam sobre a sexualidade, e como despertar isso no casal. E se você tiver a oportunidade, esse tempo junto com essa pessoa, vocês vão poder conversar sobre esse tema também. Outro benefício que você vai experimentar nesse encontro semanal, a melhoria do compromisso entre vocês. Vocês assumirem esse compromisso de se encontrarem toda semana, você tá dizendo pro seu parceiro, pra sua parceira, que ele é importante, que o seu relacionamento é importante. E como é que você sabe que algo é importante? É aquilo que você dá prioridade. Pode ver como é que você usa o seu tempo hoje. As pessoas falam que não tem tempo pras coisas. Não é que elas não têm tempo, elas não têm prioridade. Porque quando alguma coisa se torna prioridade na tua vida, você arruma tempo, nem que você passe a madrugada fazendo. E você assumindo esse compromisso, você tá dizendo pra você e pra essa pessoa que o seu relacionamento é sim uma prioridade e não algo que fica por último. Se você deixa por último o seu relacionamento, o que vai acontecer? Ele vai acabar. E aí o que permanece? É o trabalho, às vezes é alguém que fica com o filho, o outro sai de casa. Por quê? Porque não priorizou o relacionamento. E você vai firmar esse compromisso e não vai ter falhas. Não tem aquela de ah, hoje não, a gente tá cansado. Não tem essa. É assumir o compromisso, fechou a agenda. Faz isso. Arruma esse programa e não deixa passar por nada. porque é o seu relacionamento e ele é precioso. E o último benefício, porém muito importante, vai aliviar o estresse. Ter esse momento juntos de diversão, de amizade, de diálogo, não é pra falar de trabalho, não é pra, sabe, o estresse do dia a dia, falta de dinheiro, e aí o casal fica focado naquilo, só fala daquilo, ou fala dos problemas do trabalho e um fica alimentando o estresse do outro. Não, não é pra isso. É pra aliviar exatamente o estresse porque isso vai trazer doenças, vai piorar ainda mais o relacionamento. São vários benefícios que esse encontro vai trazer pra você. Talvez você até soubesse disso, mas não está fazendo. E olha que você está deixando de desfrutar no seu relacionamento. Entendo o que eu vou dizer pra você, o relacionamento é como uma planta, se você não regar, ela morre. Você precisa fazer, pega a tua agenda, então, separa aí, já conversa com o seu parceiro, sua parceira, qual o dia da semana vocês vão fazer isso? Vai ser segunda-feira à noite, vai ser numa quinta-feira, vai ser num domingo à tarde, arruma alguém pra deixar os filhos, se o filho, sabe, para de usar o filho como um empecilho. Filho não tem que ser um empecilho na tua vida. Filho, é uma bênção que te ajuda a crescer. Você tem que buscar crescimento, buscar evoluir, exatamente pra que os seus filhos vejam que você é diferente, que ele vai ter um exemplo de pai, sabe, de casal, modelo, que ele vai querer se inspirar, ele vai querer ter uma família também, vai querer ter uma família porque a sua família é maravilhosa. E veja que interessante, esse conselho que já milhares de casais comprovaram, porque se você observar casais que têm um relacionamento pleno, eles fazem isso. Também foi comprovado numa pesquisa científica na Universidade de Virgínia. Lá, através dessas pesquisas, eles perceberam que casais que têm a regra de ouro, isso é uma regra de ouro pra eles, eles saem uma vez por semana, não deixa isso passar, reduziu pela metade o número de divórcios. Ou seja, casais que saem juntos, que têm como regra de ouro um encontro semanal, eles permanecem casados, felizes, crescendo cada vez mais no relacionamento. Além disso, o Dr. Aaron, PhD em Psicologia da Universidade de Toronto, ele fez uma pesquisa que através do olhar nos olhos, onde casais ficavam olhando nos olhos durante quatro minutos, foi possível medir o aumento da paixão através daquela produção bioquímica que eu comentei. Casais que conversam, que ficam um tempo ali conversando e olhando nos olhos, eles conseguem aumentar a paixão, os níveis de paixão e essa produção bioquímica através desse ato. Por isso que essa conversa vai mudar completamente o seu relacionamento. Eu recebo aí, no mínimo, por mês, de cinco a dez depoimentos de casais que participaram do Seminário de Inteligência Emocional da Apolose, da nossa imersão de dois dias, onde eles fazem um exercício do olhar, que é exatamente para produzir essa química, para restaurar a paixão, vários depoimentos, desde casais que estavam morando separados, dormindo em outro quarto, onde não tinha mais beijo, não tinha carinho, não tinha mais sexo, onde eles relatam no depoimento que mudou completamente o relacionamento, que eles passaram a ter um relacionamento que não tiveram nem na fase do namoro. Como é que é possível, sabe, você restaurar a paixão num nível que fica melhor que o namoro? Por quê? Porque também naquela fase, apesar de existir a paixão, esse processo bioquímico, não existia as ações corretas. Você pode fazer isso no seu relacionamento agora, fazer ações que eu venho ensinando nos vídeos para você levar o seu relacionamento para outro nível, que você não experimentou nem na fase do namoro. O que você vai fazer então? Vai separar aí na sua agenda, conversar com o seu parceiro, a sua parceira, ver qual é o melhor dia da semana, à noite ou do final de semana e vai fechar a agenda para esse tempo de vocês. Ah, e não usa como desculpa, sabe, justificativa, filho, ou que não tem tempo, ou que não tem dinheiro, sabe, tem vários programas que você pode fazer sem dinheiro, às vezes, dar uma volta em uma praça de mão dada, sentar no banco e conversar, sabe, a gente tem que ter mais ação e menos desculpas, porque o que traz resultado para a nossa vida são as ações. Entendo o que eu vou dizer para você, as desculpas perpetuam a mediocridade na nossa vida. Quer ter um relacionamento medíocre, na média, frio, morno, sem paixão, sem carinho, é só ficar dando desculpas. Agora, quer elevar, quer ir para outro nível, começa a entrar em ação, então, faz isso que eu estou dizendo, sem desculpas, marca a data, começa a pensar, conversar com essa pessoa, onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer e aí você vai experimentar esse renovo no seu relacionamento. Mas, Polozzi, já não tem mais assunto, sabe, eu vou sair com o meu parceiro, minha parceira, como é que não tem diálogo? Eu preparei uma surpresa para você, para estimular esse diálogo, você precisa fazer as perguntas certas e existe material aí disponível na internet para você, vai estimular o diálogo, a conversa, às vezes, essas perguntas também vai fazer vocês falarem sobre coisas que vocês nunca falaram, objetivos de vida que vocês nunca tocaram ou, às vezes, até ali, fantasia sexual, não sei, algo para aprimorar o seu relacionamento. E essa surpresa está aí na descrição. Eu deixei 29 perguntas que você pode fazer no seu relacionamento. Vai ter um link, clica no link, baixa as perguntas para você poder deixar aí salvo no seu celular e na hora dos encontros você abre o documento e faz a pergunta, começa o diálogo através dessas perguntas. Por exemplo, o que eu faço que lhe faz sentir mais amado? Converse sobre isso porque através dessa pergunta vai reforçar na pessoa também dela falar dos comportamentos que você gosta, de que ela gosta ou quais são os objetivos que a gente poderia criar para a nossa vida. Outra pergunta, se você pudesse escolher um momento inesquecível do nosso relacionamento, qual seria? Para relembrar, sabe, coisas que vocês já viveram. E aí isso vai estimulando a conversa e nesses encontros você vai experimentar tudo isso que eu disse nesse vídeo. É o meu desejo para você que você viva um relacionamento pleno e cresça cada vez mais em todas as áreas da vida. Você gostou desse vídeo? Deixa eu saber se eu agreguei valor para você, se de alguma forma eu venho te ajudando com esse conteúdo que eu trago porque esse é o objetivo. Se você gostou, deixa o seu like e aproveita e se inscreve no meu canal. Clica aí no botão vermelho inscrever-se e assim que você clicar também vai aparecer um sininho. Ativa o sininho, clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que eu enviar um vídeo novo para você não perder nada e continuar crescendo e vivendo a vida plena que você merece. E para a gente finalizar essa conversa, aproveita e me segue também no Instagram. Acesse a lá polose, underline oficial. Eu posto diariamente o meu dia a dia, como é com a minha esposa, com os meus filhos, várias dicas para você melhorar cada vez mais em todas as áreas da sua vida porque esse é o nosso objetivo, que você venha ter uma vida plena. Um forte abraço! Tchau, tchau, tchau.